Ei, 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 DJ para o som, DJ para o som, sigo dançar, sigo dançar, porque essa briga vai, vai, vai Fala com a gente, que é uma sonata. E eu sou a Ida. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês por que Pabllo Vittar é uma artista tão necessária na atualidade. Como que ela saiu ali do São Luís do Maranhão e se tornou uma das pessoas mais importantes que o Brasil já produziu aí na indústria da música pop brasileira. Mas antes, dá uma focada aqui, se inscreve já nesse canal, dá like nesse vídeo. Gente, é muito importante não sair daqui, se inscrever, sim, dá like, sim, comentar, porque engaja o vídeo e ajuda muito a gente. A gente quer muito crescer aqui no YouTube, então ajuda a gente. Então, pra começar, agora que a gente já deu esses recados, seguem-se a gente nas redes sociais também. A gente fez, né, reaction de modo turban há muito tempo atrás e vocês gostam muito dessas artistas maravilhosas, tipo Pabllo, Anitta, Luísa, a gente já fez alguns vídeos sobre todas elas aqui no canal e a gente resolveu fazer um vídeo sobre a Pabllo também, porque a gente pensou, velho, como que a gente traz um ângulo interessante? Porque a carreira ali dela, muita gente já falou sobre, a gente vai dar uma pincelada também nas coisas mais importantes que ela já fez aí no mundo da música record, essas coisas que ela já quebrou e tudo mais, mas a gente quer falar pra vocês o porquê dela ser tão necessária e porquê que ela é tão importante pra gente enquanto país e enquanto artista mesmo. Enquanto sociedade é tão importante a gente ter uma artista como ela no cenário e na posição que ela está. Pra quem não sabe, Pabllo Rodrigues da Silva nasceu em São Luís no 1º de novembro de 1993 e ficou conhecido por seu nome artístico Pabllo Vittar. É um cantor e drag queen brasileiro. Por causa de seus sucessos sem precedentes como um artista mundial drag queen, Vittar tem sido creditado por influenciar o interesse do público sobre outros artistas musicais que também são drag queens, além de artistas trans. Vittar também é conhecido por seu ativismo em prol dos direitos das pessoas LGBT, pelo qual em 2019 a revista Time o incluiu em sua lista dos líderes da próxima geração. Vittar foi citado pela Forbes como a drag queen mais popular do mundo. Pabllo teve seu gosto musical muito influenciado pela sua mãe e começou a se interessar por drag queens na adolescência. Seu primeiro trabalho, sua primeira performance foi em uma casa noturna em Uberlândia, em Minas Gerais. Ele despontou aí no mundo da música em 2015, quando ele fez um remake da música Lean On do Major Lazer e chamada Open Bar, que deu uma bombada aí em 2015, tocou no Carnaval do Anjo de 2016 e tudo mais. E foi um vídeo que teve 600 reais de orçamento quando eles se produziram, né? E chegou a marca de 1 milhão de views em poucos meses dentro da plataforma do YouTube, gerando pra ele uma onda de aclamação muito grande. E eles produziram a equipe do Pabllo Vittar, o primeiro EP dele com o nome homônimo aí de Open Bar. E foi um sucesso de crítica, a galera, todo mundo, tipo, deitou um monte, falou gente, quem que é essa artista aí que chegou aí, que é drag, que é super diferente, fazendo essas músicas, essas releituras aí. E foi o princípio dessa trajetória de glória que ele trilhou até aqui. E no ano seguinte ela passou a integrar o elenco de Amor e Sexo da Rede Globo. Ela participou ali de duas temporadas fazendo as performances, os números musicais, e ela ficou muito conhecida no olhar do grande público brasileiro. E em 2016 a gente não pode deixar de falar que ela lançou hits que ficaram marcados na história. com Vai Passar Mal, KO, Todo Dia. São músicas que marcaram. Gente, naquela época a gente escutava essas músicas todo santo dia. Era no canal, era na praia, era na academia, era no rádio. Era em todo lugar que você ia, era a dominação nacional mesmo. Seu amor me pegou. Uma coisa que fez a Pabllo despontar também, não só, né, tipo assim, com as audiências, mas com a crítica, é que a gente não conseguia encaixotar o som dela em nada. Ela não era uma artista pop, de música pop convencional, que ou uma pegada mais praia, reggae, que a gente tá acostumado ali com uma galera vibes lá no Vitória, ou uma galera mais, assim, popzão, funk, da Braba. Ela tinha várias influências dentro da música dela. Ela trabalhava com uma sonoridade super diversificada, ela incorporava elementos da música pop, eletrônica, e gêneros brasileiros como o tecno-melody, o forró, o arrocha, o funk carioca. Conquistando um apreço da crítica, nunca antes visto pra uma artista que quebrava tantos moldes, assim, né? Por exemplo, Lucas Oliveira, do jornal O Globo, disse Em geral, suas faixas curtas e bem produzidas, com letras que exalam autoestima e afirmação de Pabllo, fazem do disco de estreia da Drag Queen um belo cartão de visitas, feito sob medida para o público que ela atinge. Raramente a gente vê artistas brasileiros de pop sendo tão aclamados pela crítica, né, Jean? É mais logo de cara, né? É mais logo de cara. E ela conseguiu esse respeito e essa aclamação logo de cara. Sem contar que KO e Corpo Sensual foram músicas que chatearam muito bem no Spotify e na Billboard Brasil, e as duas têm mais de 200 milhões de visualizações no YouTube. Gente, isso é muita coisa! É muita coisa. É muita coisa. E ela também alcança sucesso numa área filantrópica, nessa mesma época, com o seu single Indestrutível, que é uma letra muito profunda, muito poderosa. É um hino de empoderamento LGBT. É um hino de empoderamento LGBT, que realmente tem uma letra muito profunda. O clipe é muito profundo. Ele realmente emociona assistir. E ela ainda, com tudo isso, com todo esse clipe, ela leiloou a roupa, o figurino que ela usou pra gravar. E ela arrecadou dinheiros pra Casa 1 de São Paulo, que é uma casa que abriga pessoas da comunidade LGBT em situação de risco. Perfeito! A gente tá listando aqui por que ela é tão necessária, vocês estão entendendo? É por isso, entendeu? A Pabla ainda conta em sua carreira com diversas parcerias bem-sucedidas, com outro artista, como, óbvio, Sua Cara, da Anitta, que parou o mundo, a gente não precisa falar, né, do impacto de Sua Cara, que foi, tipo assim, uma das maiores músicas do pop nacional já produzidas, porque chateou mundialmente. Foi uma música muito, muito bem-sucedida. E nessa mesma época, ela ainda fez parcerias, tipo, com a Preta Gia na música Decote, que foi um clipe babadeiro, por sinal. Ela participou de uma turnê norte-americana com a Fergie e as Black Eyed Peas, participou da faixa I Got It com a Charli XCX, e aí, em 2017, a MTV Portugal se topou como uma das maiores artistas-revelações da indústria pop brasileira. Cara, ela tava já, tipo assim, sei lá, no segundo ano ali de carreira dela, ainda era, tecnicamente, uma artista nova no cenário, fazendo featuring com, tipo, gente aclamada dos Estados Unidos, do mundo todo, tipo... Fergie! What? What? Seu segundo e terceiro álbum de estúdio, Não Para Não, em 2018 e 111 de 2020, foram certificados com platina pela PMB. Ao longo de sua carreira, ela ainda teve mais colabs de sucesso, com Lucas Lucco, Luisa Sonza, Thalia, Jerry Smith, Emicida, entre outros. Ela fez participações na Parada de Orgulho LGBT de Nova York, ela foi convidada pra fazer uma participação especial no Coachella, e, inclusive, ela foi convidada pra fazer uma homenagem também à Rainha Elizabeth na ONU, e que o tema era igualdade e inclusão no mês, né, que se comemora o mês do orgulho LGBT, que é o aniversário da Batalha de Stonewall. Qual a trânsito de carreira, gente? Cês tão entendendo? ONU. Ela, em 2019, atingiu a marca de um bilhão de visualizações em seu canal no YouTube, com todos os vídeos que ela já tinha postado lá. E uma coisa que a gente tem que entender também é que, além dela ser esse ícone LGBT, ela também ganhou, tipo, um título honorário de um ícone da fluidez de gênero. Porque a Pabllo, ela, hora nenhuma se apresenta como uma mulher, ela fala que ela é um homem gay que trabalha com drag. Então ela não liga pra qual que é a forma de tratamento que você vai tratar ela. Inclusive, ela falou o seguinte uma vez quando ela foi confrontada com esse assunto aí de como que ela se identifica. E o quanto que isso é importante, né, gente? A gente vê uma representatividade LGBT nesse nível no Brasil, tipo. Porque o mundo que a gente imaginou que em algum momento da vida a gente iria pessoa cis, hétero, ouvindo uma música de um homem gay que performa como drag queen. Gente, ela faz uma ponte que poucas vezes na história a gente viu artistas de âmbito nacional ou até internacional fazer com o grande público. Porque uma coisa é você cantar pro seu nicho, outra coisa é você literalmente ir montada de drag, entendeu? No Silvio Santos, no Luciano Huck, no Faustão, e conversar com uma senhora do Amapá de 80 anos que tá vendo aquilo. E silenciosamente tá tendo aquele discurso normalizado pra ela. Uma coisa que era alienígena pra esse público tentar. Exato, essa é a questão. O quanto que a Pabllo, ela realmente traz essa questão à tona pra pessoas que não veem, sabe? Que não olham pra fora da sua bolha, elas verem essa questão. Que não estão inseridas nesse meio, tipo, homens literalmente cantando a todo vapor no carnaval. Que eu! Músicas de uma pessoa LGBT. Exatamente. Que ela tem uma coisa que não atingia esse público. Ela conversa com todos os nichos, ela tá fazendo uma união muito grande em públicos que não conversavam entre si. Pelo menos no que dizia respeito às artes, né? Sim, nossos pais vêm, podem ver ela à noite na televisão, em algum programa de TV. A gente pode escutar ela em uma balada, num bar, na rádio, sabe? E não mais aquele discurso fica... Ai, o que que é isso? Você é o meu pai? Ai, quem é ela? Você é gay? Não tem mais esse tipo de discurso porque ela já tá aceita. Ela tá trilhando um caminho silencioso. Óbvio que a gente não tá nem perto onde a gente deveria estar e onde a gente precisa chegar pra uma sociedade mais igualitária e justa. Mas ela é um início muito bem feito e muito bom de acompanhar. Sim, ela tá pavimentando realmente o caminho pra gente ver outros artistas drag queens vindo aí, outros homens gays aí chegando e podendo tomar o cenário também da música, mulheres LGBT, sabe? Isso, ela tá realmente abrindo o caminho pra uma comunidade que era completamente apagada. A gente vê pessoas como ela, a gente vê pessoas como a Glory Groove, a gente vê pessoas como Matheus Carrilha, a gente vê pessoas como o Jão, fazendo, tipo, pop pra todo mundo, sabe? Não é só pop pra gay, pra mulher. Não, é pop pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Eu arrepio falando disso porque é muito interessante. Então vamos consumir mais esses artistas porque eles são muito especiais, muito necessários. E porra, tá ligado pra caralho. Porque é só música boa. Só tem música legal pra você ouvir, tem música, tem até música pra você chorar, tem música pra você dançar, tem música pra você se divertir, tem música de tudo quanto é jeito na discografia desses artistas. E a Pabllo, ela é simplesmente muito especial. Ela é uma artista muito especial e muito necessária na nossa sociedade, sim. Carismática, rainha dos memes, ela é, tipo, assim... Linda, maravilhosa! Tudo em nossas vidas, entendeu? Ela é tudo em nossas vidas. Ela é bonita montada, o Pabllo é bonito homem. Ela é perfeita, sabe? Ela é perfeita, ela é um ícone mesmo que mostra que já era uma construção muito louca e que a gente pode ser o que a gente quiser e que a gente pode ser livre. E ela, a gente vai dar hit pra nós cantar no churrasco com os brother bebendo. Então, tipo, ela é tudo em nossa vida. E essa voz? A gente é deitada, eu adoro todas as músicas dela. Ela é um ícone, tipo, além de ser igual a falar, carismática, gente. Carismática demais, tem muitos memes aí pra gente se divertir. É uma beijada! Vamos rosa! Vamos rosa! Espero que a gente tenha contado um pouco da trajetória de como que ela chegou até aqui, por que que ela é tão necessária, sabe? Espero que vocês tenham gostado, já se inscreve no canal, como a gente falou. Dá like nesse vídeo, comenta aqui embaixo também o quanto que ela é importante. E já coloca aqui mais temática que vocês querem ver no canal. Às vezes é respeito do Pabllo, às vezes é respeito de outras pessoas que a gente não falou aqui. E é isso, gente. Um beijo! Tchau!